Essa é a cama de solteiro padrão, com os pés de 35 cm, para ser usada com colchão de 88 x 1,88. Pode ser feita na cor embuia, que é a mesma cor do vídeo, ou na cor natural resinada. A cor tem que ser escolhida no ato da compra. É um produto super resistente, suporta mais de 150 kg, feita em madeira maciça. Chegar perto para vocês verem o acabamento. As pontas arredondadas para evitar criança se machucar, idoso. Vou levantar aqui o colchão para vocês verem o estrado. Gente, é um produto muito resistente. Deixa o ambiente muito charmoso e aconchegante.